Esse vídeo que você acabou de clicar não é aquele tipo de youtuber de Nutella que só faz essas porras pra chamar a atenção. É verdade, fizeram as aberturas de Kama Takun em Five Nights at Freddy's. Só que tá um pouco mocei, né? Mas eu vou contar como que eu conheci esse projeto de 5 notas nas aberturas de Kama Takun, velho. Bem, como naquele tempo de 2019, eu não ficava muito em grupo por causa que eu tinha que fazer meus projetos pras aberturas de Kama Takun. Aí quando eu ouvi dizer que fizeram as aberturas de Kama Takun. Só que em Five Nights at Freddy's, eu fiquei, putz mano, puta que pariu, velho. Mas é claro que eu não ia deixar isso passar. Aí quando eu fui ver, mano, eu fiquei muito surpreso que fizeram com as aberturas de Kama Takun. Mas agora revendo, eu vou fazer uns análises e falar pra vocês. Bem, o que tá mais errado nessa história do vídeo é o título. Porque tá escrito como Five Nights at Kama Takun. Silver, não tem o N no final. Cadê o N? Ah, meu Deus. Bem, já no começo no Kama Takun a gente vê o Frederito Kun. Olá, crianças, vocês estão de saudades? Eu e os Kunos temos muitos amigos que eu não sei hoje. Ha, 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 não. Espera aí, tem alguma coisa que tá errado. Não, não tá errado. Está faltando. Cadê as grêlas do Kama Takun? O Kama Takun tem grêlas. Mas acho que ele ficou tipo... Qual é o sentido de colocar grãos num bicho no que... Que só vão servir pra ficar parados mesmo. O Kama Takun só tem as grãos pra soltar um pouco disso aqui quando... Você tá bombardeando o coração dele demais. Mano, esse fuzinho do Skullkar parece que tá assustada. Mas não sei por que ele colocou o Skullkar como Bonnie e o Rodan como o Foxy. Sendo que o que mais combina no Skullkar é o Foxy porque ele é durão. E o Rodan sendo o Bonnie porque ele é pouco bobo. Mas, né, deixa pra lá. É, eu acho que sim. O espírito entra nos corpos deles, né? Opa, 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 opa. Eita, 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 eita. Por que o Kama Takun tá com o Ruge de Tirano Soru Rex? O Kama Takun é um Xingo de Zila. Só que tá na forma 2, né? Bem, esse já acabou o trailer. Agora vamos ver a primeira noite do Final Fantasy Kama Takun, velho. O louco realmente ficou parecido muito com o do Final Fantasy Freddy. Beleza, mas... Cadê a matéria desse jogo? Ora, ora, ora! Parece que... Ué, o que é isso? Por que eu vou Skullkar? Por que eu não vou Skullkar ficou com um focinho de chihuahua do nada, velho? O louco, a Mothra saiu. Aí, agora vamos ver como que ela vai estar. Hihi. Por que ela tá com os... Por que ela tá com os olhos rosas? Sendo que estavam azuis. Eu acho que... Eu acho que essas... Que essa série é uma bola de desaventuras de Kama Takun. Ha, ha. Ai, ai, ai. Mano, se o Kama Takun acordar, com certeza o guarda vai estar completamente ferrado. Porque o Kama tá com Sola. Sola geral. Sola até o próprio Shingodzilla. Hihihihi. Hihihihi. Oxente. Ué, por que a Mothra tava com os olhos fechados? Já tá dormindo essa baiana? Só eu que tô esperando um Kama Takun acordar também. Pra também tentar assustar o guarda e depois matar e deu. Aê, Prutinho. Os dois bocôs agora já se foram. A Mothra tá aí. Olhando as coisas. Ih, cadê o Skullcrawl? Ah, espera aí. Ih, Prutinho. Eu acabei de ver o Skullcrawl de duas pernas. O Skullcrawl não tem duas pernas não, hein? Meu Deus, Kama Takun. Tá quase chegando às seis horas da manhã e tu tá ainda dormindo. Tu é muito mais baiano que a Mothra. Tu é baiano, Kama Takun, comparado à Mothra. Misericórdia, Kama Takun. Aê, Kama Takun. Meus parabéns. Tu acordou às cinco horas da manhã. Só falta uma hora pra chegar às seis. Você é muito baiano do que eu, Kama Takun. Misericórdia, rapaz. Ah, não, mano. Ah, não. Não é possível que o Kama Takun voltou dormir. Ah, não. Vai se ferrar, bicho lagartinho. Opa. Eu sabia que tu não era assim, Kama Takun. Eu já tava até suspeitando. Kama Takun. Porque, tipo, tu tava dormindo. Ah, 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 ah. Kama Takun. Tu só tinha apenas uma missão. E você acabou falhando nessa... Aê, 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 mano. A gente já viu a noite um. Agora vamos ver a noite dois. Que é revelado como que é o Rodan em Foxy. Bem, eu acho que quem que seria realmente ser o Foxy era o Cusco Crawler. E o Rodan ser o Bonnie. Mas, né, fazer o quê? Mas vamos assistir pro noite dois. Que foi o último. Eu não sei por quê, velho. Mas, né, vamos bora, bora, bora ver. Eu falei pra você ontem, porque eu tava meio culpado. Mas eu queria falar aqui, olha, tenta não gastar energia. Porque se você gastar energia, pelo que você já... Você já deve ter visto lá, do canal tubando coisas, que você viu que ele tubulou as vozes do homem do telefone. Você deve ter visto o que ele falou que, né, aquela coisa lá, dos animatórios te veem com o meio de esqueleto. E aí, tenta depois olhar a roupa pra você. Então, tenta não... Tenta não acolhar essa noite, tá? E claro que o Kamatakun e a turma dele são perigosos. O Kamatakun foi responsável pela morte de King Ghidorah da série. Ele solou até o Red. E o Red é o personagem mais perigoso de todos. Ou seja, vamos ter cuidado com o Kamatakun com o que a gente vai provocar, né? Espera aí, isso é o Rodan? Quase não se parece com o Rodan, mano. Mas beleza. Que Rodan saiu? Que velocidade? Batacabous? F pro grande Rodan. Que cara engraçado de Skullcrawl, velho. Nem parece que ele tá só. Parece que tá sendo irônico, velho. Ué, o zóio da motra ficou preto. Ué, arrancaram o zóio dela? É, com certeza arrancaram. Só que me perguntam por que o Rodan é tão pescoçudo assim. Eu nunca me deixei o Skullcrawl tão pescoçudo assim, né? A motra de Redsbrood. Os outros vão entender essa referência do que eu fiz da motra. Ah, é o malu... Opa, o DP conseguiu acertar. Ele não tem pernas mesmo. Ele só tem esses dois braços aí. Já que a espécie dele no Monsterverse realmente tem desses dois membros. E, mano, antigamente eu não entendi por que fizeram isso com o Kamatakum. Pra, tipo, fazer ele tomar pizzaria mais... Mas, com esses últimos tempos eu entendi por que, velho. O Kamatakum virou um sucesso no Bola de Chiclete. Mesmo a minha ideia bem preguiçosa, acabou ficando famoso. Não sei como, velho. Eu literalmente não sei como. É o mais faceiro que, né? Oi, pessoal. Oi, aqui é o Kamatakum. O que foi isso? Era o Rodan? Olha eu! Skull, Skull! O quê? Olha, a gente tá no game... No minigame. Por que eu tinha aquela cara? Eu também não sei. Ei, Rodan, tu tente Foxy! E aí, o Foxy é meu personagem favorito! Ai, ai, ai. Eu não entendi por que eu sou o Boni. Desculpa, desculpa, desculpa. Eu tava apenas tentando animar esse vídeo. Bem, tá quase chegando 5 horas da manhã. E o Kamatakum não acordou ainda, esse baiano. Mano, não é possível que esse Kamatakum é tão baiano, velho. Não é possível que esse Kamatakum é tão do minhoco. Ah, não. Não é possível. Bem, amigos e inscritos. Esse foi um vídeo analisando os FNAs do Kamatakum, velho. E se ele continuasse com isso? E se chegasse até o 3? Eu não vou nem duvidar quem que seria o Springtrap. É claro que seria o Red, né? Mas se tiver um deslike nesse vídeo, é porque eu mesmo que dei um deslike no meu próprio vídeo. Bem, era só isso e tchau. Tchau. Tchau.